E o Ministério Público denuncia cinco envolvidos na morte de um empresário em um estacionamento de um supermercado aqui em Porto Alegre. O empresário Marcelo Oliveira Dias, de 44 anos, estava com a filha dentro do carro quando foi surpreendido por três homens que atiraram cerca de 15 vezes contra o veículo. Marcelo morreu na hora. A menina ficou ferida no pescoço e levada ao hospital e recebeu alta no dia seguinte. Foram denunciados como mandantes do crime Fábio Fogaça, Bruno Sanhudo e Giovanni Bueno. Já Carlos Henrique dos Santos e Rafael Panosso, que segue foragido, foram indiciados por executar o empresário. Todos eles foram denunciados por receptação, adulteração de sinal de veículo, associação criminosa e corrupção de menores. A adolescente que participou do crime segue na Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. De acordo com a conclusão do Departamento de Homicídios, a vítima foi morta com diversos tiros ao ser confundida com um traficante. A filha dele, de quatro anos, também foi baleada. A gente está tudo lá. A gente está tudo lá. Tem uma coisa de sinal. Nem uma coisa de sinal de e-prosso. A gente está tudo lá. E a gente está tudo lá. O curso de tomate de fases. A gente está tudo lá. Obrigado.